Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer um acompanhamento bem tranquilo da Cogna, a operação, uma empresa de educação mais relevante no ensino superior, através da Croton. Tem uma plataforma de ensino da Vasta, que também é relevante na operação, e a saber, com menor relevância na operação financeira, ainda assim, algo que a gente acompanha, além das novas vertentes de crescimento. A base da tese de investimento foi discutida aprofundadamente e é necessário assistir o vídeo do terceiro trimestre 21, que está aqui embaixo, para quem não está acompanhando esse negócio, senão vai ficar complicado entender do que eu estou falando. O final daqui é o acompanhamento da tese com o trimestre bem alinhado, onde, novamente, a gente vê o plano traçado para a recuperação, para a reestruturação no pós-pandemia, sendo seguido a risca, resultado em melhoria contínua, resultando, na verdade, em melhoria contínua da operação. Como eu não sou de Enxerigo, isso a gente passa direto para o mundo do Delegance, onde a gente vê a Croton com continuidade da melhoria, está abrindo apenas os pontos mais relevantes, a gente vê a evolução na base de alunos na tela, a gente vê que tem um contínuo crescimento. O terceiro trimestre de crescimento da receita líquida da operação da Croton, que passou por todo um ramp-up, todo um trabalho de fazer isso aqui, algo pelo qual a operação via trabalhando forte e entregou essa entrega bem positiva, com melhoria, novamente, na produtividade dos campi, racionalizando, justamente, a alocação de alunos versus o número de campi, muito positivo e tem tido reflexo no operacional financeiro, com a continuidade também da redução do prazo médio de recebimento, que acaba auxiliando nas contas da operação. Croton médio com forte operação, veio crescendo, evoluindo positivamente, acompanhando o guidance, mais uma fonte de crescimento relevante aqui para a Cogna como um todo. Passando a vasta, a gente vê a abertura da receita líquida na tela, só para informação, para quem quiser dar um pause e olhar mais a fundo, não acho que é o ponto. Na sequência, o EBIT da coevolução mais comedida do que a gente tem visto anteriormente, ainda assim positivo. A operação aqui, vale lembrar, como comentado pela Cogna, estão fazendo um play, estão indo para cima de educação pública também, que deve abrir espaço considerável para ganho nessa operação aqui. A Sabia vem com um resultado um pouco mais positivo, como colocada é a parte mais pressionada da operação, menor relevância, reduz o efeito negativo no consolidado, mas esse trimestre veio com um trimestre um pouco mais positivo. Passando ao consolidado, a gente vê uma receita líquida de 13% de crescimento, e Earn Year, investe no mês do período do ano passado, o EBIT da recorrente com 12,6% de crescimento, que causa um delta redução na margem de 34,1% no mês do período do ano passado para 34% nesse trimestre, o lucro líquido com um crescimento de 112,9%, mais que dobrando, verso o mês do período do ano passado, continua não sendo ponto focal, está o que me interessa aqui, e vem muito bem justamente a operação engatilhada para forte evolução quando a gente tiver uma melhoria no macro, com começo de redução de juros, evolução na renda das famílias e por aí vai. A gente tem continuidade da forte geração de caixa operacional menos o CAPEX, menos investimentos no ano, no ano não, no trimestre, na Earn Year, a gente tem aí a evolução agressiva colocada na tela, com redução na alavancagem, como dito, inúmeras vezes continua muito controlada, a operação sabe o que está fazendo aqui, a galera fica colocando consistentemente, ah, mas é alavancagem, é alavancagem, como visto ali naquela linhazinha virtualmente reta, a gente vê que a alavancagem está controlada e que não é um problema, com redução de custos de gigas de passagem nas novas captações, que tem auxiliado dado o forte liability management, gestão do endividamento, como a gente pode ver ali na direita da tela, há várias medidas sendo tomadas, a gente já teve medidas no trimestre passado, mais medidas sendo tomadas aqui, onde também fica claro a cobertura do caixa para compromisso de curto prazo, que deixa a gente zero preocupado com a sobrevivência da operação. Finalizando, a operação entrega forte, evolução alinhada com o proposto, preço do ativo não tem qualquer vínculo com a realidade da operação, estou muito feliz com o andamento, zero preocupado aqui. A minha posição está aqui do lado, eu vejo como uma ótima opção no setor de educação, vem fazendo um trabalho sério e pragmático de estruturação, e tem tido resultados durante um período pressionado, e com dinamismo nas estratégias, está se adaptando à nova realidade do setor, e vem entregando consistentemente. O preço completamente descasado na realidade, longo prazo, engatilhado e muito positivo. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma rouba investiu com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até as próximas análises do dia, às 7 da noite, e o Movimentos da Semana no canal. Valeu galera, beijão! E aí